Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de sonhar, Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de sonhar, Piracema, Piracema, rio acima procriar, leva ideias na cabeça, muita história pra contar, Piracema, Piracema, rio acima procriar, leva ideias na cabeça, muita história pra contar, Vem do bolo com de rosa, vem de rosa no jardim, e do meu primeiro amor, parecia não ter fim, Da vida que se levava, do tempo que se passou, tempo que nunca existiu, foi o homem que inventou, Do tempo que eu adora, é nesse tempo que eu vou, valei de Deus, Nossa Senhora, bênção do meu protetor, Tempo de morrer, tempo de lutar, tempo de ver, tempo de amar Salve o Irapuru, meu cantor, que em noite em lua arada cantou, harmonizou, Habitante da floresta, o jantô barra ainda menino, e o império alto da serra, embelezando a terra, Habitante da floresta, quem vem salvar, não mata não, a mata mãe, de uma nação, Matei no rio, tem nação, tem chique e vigarra, me pulei ao macaco brevo, Fome da tamoa, tem canaúba, seringueira, pinheiro, jacaraná, Heróga, Angico e Figueira, planta é como gente lá, Planta é como gente lá, oh gente, planta é como gente lá, oh gente, planta é como gente lá, Amém. Amém.